O governo federal anunciou mais de 110 mil novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida, incluindo o estado do Paraná. O anúncio aconteceu nesta quarta-feira durante uma solenidade no Palácio do Planalto, no Distrito Federal, onde o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou do resultado da seleção de propostas de 112 mil novas unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, nas modalidades rural e entidades. O investimento previsto é de R$ 11,6 bilhões para beneficiar mais de 440 mil pessoas em áreas rurais e urbanas, de comunidades tradicionais como quilombolas e povos indígenas, famílias organizadas pelos movimentos de luta por moradia com prioridade para grupos mais vulneráveis, como mulheres-chefes de família, famílias de áreas de risco, entre outros. Este é mais um momento histórico, um marco na luta que este governo empreende diuturnamente para garantir ao nosso povo um dos direitos fundamentais em qualquer sociedade, que é ter um teto para morar. Estamos selecionando hoje 75 mil moradias em 1.274 municípios. Número esse, presidente Lula, que ultrapassou em 150% a meta estabelecida. Esse é um feito absolutamente extraordinário e que demonstra, mais uma vez, minha querida Inês, a grandeza e o alcance desse programa lançado pelo senhor lá em 2009. Desde que foi lançado, o programa Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 7 milhões de moradias. Em 2024, ao ganhar uma nova versão, tem agora como meta estabelecida contratar, até 2026, 2 milhões de moradias, garantindo assim o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida de famílias brasileiras. Então, essas casas, companheiros, essas casas, é uma premiação à crença que nós temos. Porque hoje eu vi aqui as entidades, toda combateira aqui, todo mundo falando bem do governo, mas no começo havia muita gente que tinha dúvida se essas entidades teriam condições de construir casas. Quando o cara faz o álcool, ele está construído para ele, ele está acompanhando. É o banheiro dele, é o quarto dele, é a sala dele, é a cozinha dele. Não é alguém que está fazendo, eu vou fazer e vou vender e acabou. E eu acredito, inclusive, que iria fazer um apelo aos empresários, sabe, que são muito importantes nesse nosso projeto. É que, sabe, não tem problema ganhar 5 mil reais a menos, mas a gente pode dar 5 mil vezes mais felicidade para a pessoa. O estado do Paraná também será contemplado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Serão mil e uma unidades habitacionais no estado, sendo 43 na região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais, que serão os empreendimentos Força da União 1 e 4. E nós queremos trabalhar em parceria harmônica com prefeitos, com governadores, com deputados, sabe, de esquerda, de direita, progressista, democrata e com movimento social. Todo e qualquer brasileiro serão tratados com carinho, com respeito, porque nós queremos um país em que as famílias vivam decentemente e dignamente em harmonia. E esse país está sendo construído faz 14 meses e hoje a gente mostrou com vocês aqui. É possível. É, realmente, né, a possibilidade de milhares e milhares de brasileiros da Minha Casa Minha Vida é de ter a sua casa, de fugir do aluguel. Pessoas que jamais teriam condições de adquirir um imóvel por conta do preço, por conta do nome, por conta de cadastro, de um monte de coisa. Então, é um projeto que realmente deu certo e muita gente hoje mora em casa própria. Eu estava acompanhando, inclusive, um comentário da deputada federal Gleice Hoffman, que ela falava também que o projeto, claro, oferece inclusão social. Afinal de contas, você mora com dignidade. Além do que, pessoas tanto da área urbana quanto da agricultura, de todas as regiões e segmentos, conseguem ter o seu imóvel através do Minha Casa Minha Vida. E, além disso, claro, há grande oportunidade de emprego, porque para levantar 110 mil casas não é num passe de mágica. Então, muita gente vai ter que ser empregada e isso abre possibilidades de trabalho, como o presidente falou. Tem muita gente que também dá essa forma de entendimento, que muita gente que vai estar construindo a casa, acaba construindo a casa dele mesmo. Essa que é a grande verdade. É um projeto muito bacana e o entendimento da deputada Gleice Hoffman também. Porque a preocupação dela, do presidente Lula, sempre foi essa, com as classes menos favorecidas.